Que nota estranha essa aqui, sério mesmo, Fabiola? Da Natália do Vale? Você conhece ela, sim? Ah, sim, pessoalmente não, mas assim, uma tremenda, de uma atriz, veterana, né, Lombardi? Simpática, né, ela sempre foi simpática pela televisão. É, quando liga a câmera, alguns... Alguns fazem isso. Mas o que aconteceu foi o seguinte, da Natália do Vale. Natália do Vale, gente, um show de antipatia, do quê? Então, ela tava na fila, na fila pra entrar no teatro, lá no Rio de Janeiro. Aí, saiu lá no Jornal o Dia, essa história. Essa é a foto do dia, do teatro? É, foi. E aí, um fotógrafo, um fotógrafo profissional, daqueles fotógrafos que ficam lá no shopping, no aeroporto, atrás de famosos... Os paparazzi, né? Os paparazzi, isso aí. Paparazzi. Aí, esse fotógrafo parou na frente da Natália do Vale, deu boa noite, pediu pra fazer uma foto. A Natália olhou, não respondeu. E ainda virou as costas como se não tivesse ninguém ali, segundo saiu lá no jornal essa notícia. Eu achei o seguinte, o cara foi educado com ela, ele não foi... Pediu a pra fazer a foto. Pediu, pediu. E podia não ter pedido e ter feito a foto. E podia ter tirado a foto porque ela tava num local público, né? E ela também é uma pessoa pública. E ela é uma pessoa pública. Eu acho que... Agora, o que eu sei da Natália, né? Ela é uma pessoa muito reservada. A gente não fica sabendo muitas coisas da vida dela. Ela é bem na dela. O Lombardi e Fabílio, eu posso falar um negócio aqui? Diga. E assim, o mais legal do Balanço Geral é essa espontaneidade que a Record deixa a gente fazer. Ainda mais eu, que sou um tripolar de um cidadão que, na verdade, eu acho que eu preciso ser internado. Ah, ela vai junto pra você ver sozinho. Eu posso pedir uma coisa pra você, Marco? Dá pra você calar a boca hoje? Mas ela não chama o Marcos. Ela chama o Judite. E ele sabe, quando eu falo Marcos, é porque eu não tô legal. E quando as minhas bochechas incham, é porque eu tô menos legal. Bom, você ia falar o quê? Que você ia falar que você também não gosta de fazer fof? Não, não é isso. Eu ia falar o seguinte, que tem gente em televisão, e essa daqui sabe, nossa. Tem gente que gosta de aparecer, cria aparições, cria risos, cria situações, e tem gente que é extremamente reservada, ou reservada. E ela é. Será que ela tava sem... Eu não achei que ela foi antipática, não. Sem ter passado maquiagem. Eu acho que ela podia ter falado com o cara. Sabe o que eu acho? Vou falar uma coisa. Ela tem direito, de repente, como você falou, querer ter a vida dela preservada, sei lá. Ela tava num local público, pra começar. Segundo, ela podia ter virado pra ele e falado, olha, por favor, não quero fazer foto hoje. Eu não tô legal, não coloquei minha dentadura. Sei lá, alguma coisa assim. Eu posso falar um negócio. Teve uma revista, uma vez, que pediu pra abrir que eu fosse na minha casa, e que quando eu mudei de casa, e a outra lá do interior, lá no sítiozinho. Aí eu falei, a gente quer ir no seu sítiozinho filmar e tal. Eu falei, não. E aí, até hoje, me bloquearam, nunca mais escreveram uma linha de mim. E eu, e eu, mas assim, nossa. Mas é direito seu também, não queria mostrar sua casa, né? Mas tem jeito que gosta de mostrar casa. Agora vem cá. Tem jeito que gosta de banque. Às vezes a casa não é nem do cara. É. Nem do cara é. Tem gente que pega a casa emprestada. Tem a muito que pega a casa emprestada. Não é nem, nem da famosa é. Ah, gente, me poupa, vai. Qual tem um detalhe importante naquela foto ali? Pode, se puder, colocar de novo. Ninguém tá olhando pra elas, percebeu? Olha lá. As pessoas não tão olhando. É, olha, olha, o Renato, mas tem que olhar. Tá todo mundo na ideia, tá todo mundo, tá vendo aí, ó. Nem tem ninguém ali. Renato, alguém olha pra você quando você tá na fila? Não, não, não. Vem cá, vem cá. Alguém olha pra você quando você tá na fila? Não, mas não tô criticando ela, não. Tô dizendo o seguinte, as pessoas estavam na dela. É assim. Só que ela olhou pro fotógrafo. Por que ele falou, posso fazer uma foto? E ela virou e olhou. Agora, por exemplo, se o pessoal fosse fazer foto, fazer cobertura, né, fazer uma matéria na casa do Geraldo, dentro do banheiro dele, nunca entendi por quê. Tem duas torneiras, duas pinhas e duas torneiras. E duas privadas. Por que duas privadas eu não preparei? É porque é prova pra ele, é prova pro filho. Não? Não. Não tá bem. Não tem, ninguém faz nada. Ele não tá bem? É melhor parar. Obrigado. Viu que eu tava lembrando da Natália do Fale? Ela boicotou a Grazi. Melhorei. Ela boicotou a Grazi em Massa Félia. Quem? Lembrei disso agora, lembrei. A Natália do Fale, quando ela contracenou, quando a Grazi começou a ser atriz, ela não dava a mínima. A Grazi já confirmou essa história. Ela não dava a mínima pra Grazi na novela, queria boicotar, porque falava, ela não é atriz, ela é ex-BBB. Mas isso tá normal. Quando eu cheguei com o balanço aqui, quando a Record criou o balanço geral aqui, teve gente que ficou com luvas, assim, sabe? Ficou com o quê? Hã? Ficou com o quê? Luvas. Ah, luvas. Quem foi esse cara, esse negócio de balançar, esse programa, isso aqui, hoje, vocês engolem, por favor, que o balanço é querido pela Record, o balanço é querido, e todos nós aqui somos empregados, é todo mundo igual.